Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais o Radar para todo o estado do Rio Grande do Sul pelo sinal digital da TVE, que tu pode pegar pelo teu televisor, celular ou tablet. Se tu quiser rever algum programa que tu perdeu, alguma edição anterior do Radar que tu perdeu por algum motivo, acessa o site tve.com.br. Lá tem uma listagem de todos os programas da emissora, aí tu seleciona o Radar e em vídeos ali, na tardinha vídeos, na seleção ali, tem uma lista com todos os programas que estão disponíveis no YouTube. E no programa de hoje tem a participação do músico da gama, ex-guitarrista do Cidade Negra, que está lançando o seu segundo trabalho solo. Também temos lançamento de clipe da produção independente, autoral aqui do estado, além de algumas dicas para tu te agendar para essa semana que é curta, tem feriado, mas que também tem bastante shows acontecendo. Por exemplo, hoje tem show da banda paulista Inocentes, no projeto Segunda Maluca, no Bar Opinião, a partir das 10 da noite Inocentes, aí dos primórdios do punk paulista, tocando mais uma vez aqui em Porto Alegre. E amanhã tem a primeira edição dos Sons da Cidade, de 2014, com shows da Kisá, se fosse, e Marcelo Frué e os Cozinheiros. A partir de 20 anos de carreira numa das principais bandas de reggae brasileira, o guitarrista da gama parte em carreira solo e está, nesse momento, lançando esse aqui, o segundo disco solo dele. Eu estava recordando o da gama aqui do meu lado, que há bastante tempo ainda estava no Cidade Negra. Pré-lançamento do primeiro disco, a gente já trocou uma ideia aqui, mostrou algumas canções para nós, agora mais uma vez, aqui em Porto Alegre. Tem uma relação bacana com Porto Alegre, né, Gara? Volta o Meio, você está aqui na cidade. Nossa, desde essa relação começou em 91, né, fazendo o nosso primeiro lançamento, na época do Rádio Bernardo ainda, fazendo junto com motivos óbvios, né. Isso, aí começa a nossa história, a nossa relação com Porto Alegre, com todo o Sul, mas partiu daqui. Aí, a partir dessa história, que eu consegui firmar e ter uma relação de continuidade, né, com Porto Alegre, né, através de grandes amigos, né, a Pieta, que está lá no Rio, o Jussou, né, que é do Limousine Negra, que mantém essa referência afro-gaúcha lá no Rio, é um casal de amigos, né, que me recepciona sempre quando estou aqui, que é o Zé Carlos e a Marina, fazem parte aí do... Sempre tiveram muito ligado ao Afro-Sul, do Modê, grandes amigos, então, pra mim é uma honra, né, de estar aqui, né, nessa cidade, e a partir dessa galera também que eu descobri um pouco mais o lado africano do Rio Grande do Sul, né. Então, e aí agora, assim, vindo pra essas caminhadas, com esse objetivo aí do lançamento do segundo projeto Solo. Pô, e como é que está esse disco? Esse disco tem até regravações, tem músicas do Cidade aqui, apesar de tu estar bem desligado, e estar fazendo outras coisas diferentes, buscando outras plantas, questões musicais, né. Sim, sim. Na verdade, o Baixa África Brasil, é um projeto onde eu estou resgatando vários autores, compositores, que vêm fazendo a história do reggae ao longo desses 30 anos de reggae no Brasil, né. É claro que o Brasil é grande, não dá pra regravar todos os brothers que fazem parte dessa história, mas eu regravo mais aqueles artistas, além de... vêm contribuindo com a história, mas também são os caras que estão mais próximos, em que eu estou mais próximo, né. Como aqui, vou estar regravando uma faixa do pessoal do produto, né, Sinal, que me cedeu uma canção, tô regravando o Nath Roots, regravei o Falar Verdade, que foi o nosso primeiro hit, estamos aí pro que der e vier, fiz uma roupagem nova, o Assassi Natureza, que são canções que fazem parte do primeiro disco ali com o Ars Bernardo ainda, né, regravando uma galera de Recife, de São Paulo, Planta e Raiz, que é o Pique Night Dread, que inclusive é a música de trabalho desse projeto solo, e é isso, assim, aí tem o Marcelo Lobato do Rapa, que faz uma participação belíssima ali nos teclados, enfim, é um projeto que eu tô reunindo vários amigos aí e, ao mesmo tempo, paralelo, Maurício, ao DVD, ao CD, tô trabalhando pro futuro, linkado ao projeto do CD, um DVD, onde eu vou estar trazendo depoimentos de descendentes de ex-escravos que moram na região da Baixada Fluminense, por isso que a ideia do projeto Baixar Fica Brasil, né, de poder ilustrar um pouco mais sobre essa influência da influência africana na Baixada Fluminense, que é a cidade dormitória do Rio de Janeiro, no qual eu fui criado, no qual eu sempre procurei pulverizar pro mundo inteiro falando de Belfort Rocha, da Baixada Fluminense. Então a ideia é trazer um DVD que eu possa mostrar e trazer depoimento dessas personalidades que faz parte da nossa história afro-brasileira, afro-baixa-dense, vamos dizer assim, no DVD no futuro, linkado ao CD. Pô, cara, a tua música e as tuas atividades sempre tiveram muito voltadas pra essa questão social e também dessa galera que tá na tua volta do lugar onde tu vem, né, cara, a música sempre teve ligada a isso, então, música com uma ferramenta além do que simplesmente arte. e tu também tem intibuído não só musicalmente, mas tem te doando pra outros projetos também, né, cara, que tu falasse por esses projetos sociais, indo em escolas, trabalhando contra a Rancemisa, essa parada toda. Sim, porque na verdade a questão social sempre foi a minha base, né, antes de eu reunir a rapaziada, isso bem ali na nossa juventude, início, saindo da adolescência pra juventude, eu já tava muito envolvido na questão do MNU, do movimento negro unificado, fazendo parte da juventude do movimento, né, e paralelo a isso iniciando a música, começando a tocar violão, participando dos festivais nas igrejas, nas escolas, tudo na periferia, e absorvi um pouco dessa questão do social e trouxe pras letras, sempre gostei muito de escrever, né, participava do sarau de poesia, festival de poesia também na Baixada, sempre gostei muito, gostei muito disso, e tudo isso foi uma escola que eu fui fazendo, quando eu reuni a rapaziada, que foi o Bino e o Lazão, que antes eram umas meninas que faziam parte do grupo Lumiá, depois elas saíram, aí o Bernardo sempre me mostrou umas letras, que hoje é o Rás Bernardo, né, grande cantor, grande brother, que também tá aí lançando um projeto novo, Salve, 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 Raiz, então, é, trouxe o Raiz também, depois que as meninas saíram, pra fazer parte do grupo, né, e aí ali, iniciou, de fato, Lumiá, depois a gente mudou o nome pra Cidade Negra, porque, enfim, existia um grupo, era evangélico na época, com esse nome, e aí foi Cidade Negra, e aí fizemos uma história linda de 20 anos. Hoje, quais são esses projetos que você tá trabalhando em sociais, e rapidinho pra gente encerrar. Então, o social, na verdade, é a questão da eliminação da Rancinise, né, que é o Mohan, que é o movimento de reintegração às vítimas da Rancinise, né, viajando aí pelo Brasil afora, aí junto com a Elko Maravilha, Ney Mato Grosso, Ney Latorraca, que é a linha, sempre foi muito, a linha de frente no projeto, e paralelo a esse projeto da eliminação da Rancinise, também trabalho que é a questão da música, poesia e palestra nas escolas, que é o MPP, onde eu faço o link da lei das 1639, que dá a obrigatoriedade do ensino africano e afro-brasileiro nas escolas, né, e leva a poesia dos afrodescendentes pra molecada. Esse bate-papo eu sempre faço nas redes do município, nas redes do Estado, sempre com pré-adolescente e adolescente. Bacana, da Gama, baita trampo aí. A galera pode acompanhar um pouco mais desse trabalho pelo site da gama.com.br, poder escutar o disco que eu não escutei ainda, agora eu escutei nas minhas mãos, eu escutarei ele. E a galera também pode conferir um pouco mais de som. Bom, quero agradecer a tua presença aí, Sumanado. Valeu, meu irmão. Sem encerrar esse bloco aqui, o nosso papo, com um som do da Gama aí num clipe, um só coração que a gente roda aí agora. Confere aí.